ao público em 1994. Doutor Pedro Lapa, vamos então agora ver a coleção. Esta exposição está para dentro ao público. Vamos então. Então, a mostra desta exposição inicia-se com uma escultura emblemática do romantismo português, o desterrado Soares dos Reis. O que aqui apresentamos é o gesso que o Soares dos Reis realizou em Roma, em 1872. De certo modo, a escultura toda ela revela um pendouro um pouco melancólico. A cabeça baixa, olhando talvez o mar que não está presente, ele está sentado numa rocha, mas fita, de modo um pouco nostálgico, a própria ideia do mar, que no fundo é uma alegoria do próprio exílio, da distância que o Soares dos Reis poderia sentir relativamente a Portugal, estando a viver em Roma. Este é o grupo do Leão. Exato, é um quadro pintado por Columbano Bordal Pinheiro, o retratista desta geração naturalista, e que representa o grupo Leão de Ouro, que assim ficou conhecido. O grupo se reunia numa cervejaria em Lisboa, e que, inclusivamente, ao organizar as suas exposições, se atitulou mesmo como grupo do Leão de Ouro. O quadro foi pintado para essa cervejaria e representa os seus nomes mais significativos. O próprio Columbano, que se autorretrata e aparece no canto superior direito, de Cartola, com a área mais elegante do grupo. Não conseguiu fazer o quadro. Claro, ele era sempre, gostava de assumir, uma posição um pouco de dândia. Silva Porto, o chefe de escola, que aqui ao centro, folheando um catálogo, nos aparece bem estruturado no centro da composição. E o José Malhoa, um pintor que gozou de fortuna e de conhecido nome dentro desta escola naturalista que foi um dos criadores. Esta galeria apresenta um trecho da coleção do século XIX do museu. Um trecho que vai do romantismo até ao final do naturalismo e à sua supressão, já pelo simbolismo. Começamos exatamente com este quadro. Começamos com o Miguel Lupi, um artista que pertenceu à geração romântica, mas apenas de geração, já que a sua pintura se afasta um pouco dos cânones românticos. Há, contudo, características que o inserem no romantismo. Sem dúvida. Há um olhar, é sobretudo o motivo e a personagem. Esta personagem, a Marquesa de Belas, algo melancólica, que cruza os braços e que apresenta um rosto um pouco sonhador, vago. As comissuras junto aos lábios acentuam um pouco esse sentimento que se prolonga até a pequena pontuação cromática da Rosa. Dão-nos um pouco essa visão de um motivo romântico. Só que o olho que o pintam é já um olho que, de certo modo, antecipa uma atitude realista. Uma visão realista, ainda que involuntária. Muito involuntária. Isso está patente em que, concretamente? Na objetividade com que é pintado este modelo, já quase que romanticamente estereotipado. Se assim posso dizer. O que não acontece tanto com Cristino da Silva, um pintor também da mesma geração de Miguel Lupi, mas assumidamente romântico. Cristino da Silva foi um pintor que teve a oportunidade de conhecer algum do romantismo alemão. E é ele que trata a paisagem em tons majestosos, grandiosos, que apelam um pouco para a dimensão do sublime, as figuras pequenas que se passeiam nestas manchas de luz da paisagem, que contrastam com as montanhas sombrias, dão-nos todo um envolvimento da paisagem, com grandes assimetrias, muito característico de todo o romantismo do início do século XIX. Próximo quadro é algo cenográfico. Um pouco. No entanto, o romantismo português é um romantismo que nasce um pouco já tardiamente relativamente aos seus congêneres europeus. Neste sentido, mais voluntária ou involuntariamente, antecipa um outro tipo de escola, escola naturalista. Neste caso, a Anunciação, também um artista romântico, apresenta-nos já uma vista tirada da Amora, feita em 1852, que é já sensível a valores lumínicos que nada têm a ver com o romantismo de um Cristino da Silva. É já uma ideia da luz natural que começa a aparecer todo o quadro e a apresentar a paisagem. É uma atenção aos costumes populares, a trechos de paisagens já não tão majestosos em termos paisagísticos, e que, de certo modo, pronuncia uma atitude que depois virá a fazer escola com a pintura naturalista, cujo chefe é o Silva Porto. Silva Porto apresenta-nos esta pintura... A pintura ao ar livre. É uma descoberta. É uma descoberta muito importante, é uma descoberta que, durante o início da segunda metade do século XIX, em Paris, tem grandes escultores, os pintores da Escola de Barbizon, Silva Porto estudou com alguns deles em Paris também, e trouxe um pouco essa novidade para Portugal. A descoberta da luz natural modifica completamente a análise dos elementos da pintura, a própria atenção e os cânones da própria paisagem. E o Silva Porto, quando apresentou esta pintura, na Sociedade Promotora de Belas Artes... Com o propósito de ser professor. Exato. E aqui, nestes salões do Museu, que são as atuais salões do Museu do Chiado...